Fazendo a diferença, GDF e blocos carnavalescos reforçam o estoque de sangue antes da folia começar. Nessa terça-feira, o ônibus da Fundação Hemocentro vai estar no estacionamento 12 do Parque da Cidade pra colher o sangue de doadores. O serviço começa às nove da manhã e segue até às cinco da tarde. E conta com a presença de representantes de blocos carnavalescos. Oficialmente, o Carnaval de Brasília começa hoje. Se você deseja ser doador, entre em contato com o Hemocentro e agende a sua visita. Todas as informações você encontra no site agenda.df.gov.br. Se preferir, pode ligar 160, opção 2.